Música Foi assinada na tarde desta quarta-feira a ordem de início de obras de saneamento para três municípios gaúchos, Flores da Cunha, Guaíba e Torres. As obras vão beneficiar mais de duas vinte mil pessoas nas três cidades. Uma alegria muito grande participar desses momentos aqui da Corsã e tenho certeza que nós estamos, mesmo que seja singelo, que sejam três municípios, dos outros que estão sendo feitos, para nós é uma celebração. É uma celebração. Por outro lado, eu acho que a mudança da realidade, a mudança da qualidade de vida para muitas famílias e comunidades como estas, de Flores da Cunha, de Guaíba, de Torres, ela passa a ser um exemplo para os outros e se todo mundo fizer isso, amanhã vai precisar investir menos em saúde, vai precisar investir menos em outras questões que atacam a vida de cada pessoa. Em Guaíba, as obras serão de esgotamento sanitário, em Flores da Cunha, melhorias no abastecimento de água e em Torres, extensão da rede coletora. Os investimentos ultrapassam os 25 milhões de reais. Mais uma ordem de início, que é justamente de Torres, onde nós estaremos investindo 2 milhões e meio, em Flores da Cunha, que nós estaremos investindo mais de 1 milhão, e também em Guaíba, onde nós estaremos dando a ordem de início para 19 milhões de reais para fazer a rede coletora de esgotamento sanitário. Lá em Guaíba, nós já estamos fazendo todo um trabalho de, com certeza, fazer com que possa a estação de tratamento funcionar e assim também colocar agora as redes coletoras, significando mais um grande investimento em saúde, em qualidade de vida, em dinamismo da nossa companhia, que é a nossa Corsã, mas também em recursos que o Estado coloca na economia gaúcha. É recurso que vão estar gerando emprego, que vão estar gerando renda, é recurso que estarão movimentando a construção civil. Legenda Adriana Zanotto